Olá, eu sou Rana Sarte e começa agora mais uma edição do programa A Garagem, o programa que fala sobre carros, motos, velocidade e adrenalina. Confira só o que preparamos no programa de hoje. Viemos até a Audio Center Vitória para conhecer o novo Q3. Muito bacana, né? Então apertem os cintos que o programa A Garagem já está no ar. A Garagem já está no ar. E a Q3 está de cara nova para o ano de 2015 e 2016. E nós viemos até a Audio Center Vitória para conhecer um pouco mais desse carro. E a gente vai conversar com o Renan. Renan, a Q3 são quatro versões do mesmo carro? É isso aí, Rana. A Q3 tem versões para uso no dia a dia, versões para quem gosta de viajar e para quem gosta de esportividade. Onde a gente tem versões com motorizações acima de 220 cv e também a linha RS, que é um carro de corrida com todo o conforto de um carro urbano. A Audio trouxe agora para o modelo 16 uma cara nova Q3. A gente deixou o carro com o intuito de ser um pouco mais esportivo do que ele é, o qual agrada bastante aos proprietários. E também trouxe uma novidade. A gente veio agora com um motor que visa a economia, que é um motor de 150 cv, 1.4 turbo e um incrível 25 kg de torque para um motor de baixa litragem. É o carro de entrada de vocês? É, essa é a versão de entrada. Essa versão até, desde o lançamento, ela trouxe muitos clientes novos para a marca. As pessoas estão adorando o consumo que o carro faz, consumo baixíssimo na cidade, ótimo desempenho em estrada e com bastante eficiência com relação à performance. A gente falando aí de um 0 a 100 dessa Q3 de entrada e também na questão da economia. Dá para a gente falar em números para quem está em casa poder entender um pouco mais? Dá sim. Olha só, essa Q3, a versão com 150 cv, ela chega em 100 km por hora em apenas 8,9 segundos. Isso é rápido para um carro desse porte. E está fazendo um consumo na cidade de 10 a 12 km por litro e na estrada está fazendo uma eficiência boa em torno de 15 km por litro. É, é uma economia boa. Agora e os acessórios desse carro? Bom, a Q3 ela tem para todos os gostos. Nós temos versões que partem a vir com troca de marchas no volante, telefonia e áudio via Bluetooth, você tem entrada de cartão de memória, leitor de CD e você pode ir progredindo dentro da marca, onde você vai visando alguns itens como roda maior, que inicialmente ela vem com roda 17, aí você pode partir para uma roda aro 18, você pode vir e começar a ter item como teto solar, abertura do porta-malas de forma elétrica, bancos elétricos para o motorista e carona, depende de qual versão você vai optar, certo? Mas em todas as versões ela vai trazer bastante conforto e segurança é um ponto bastante forte nesse carro, tá? Tem airbag e tudo. A Audi ela trabalha assim, para todos os seus carros, é o máximo de segurança. Nesse carro são oito pontos de cobertura de airbag, que vai incluir os pontos de cobertura de airbags frontais, laterais e de cortina dos quatro vidros, tá? A nossa estrutura do carro, ela está com classificação máxima de segurança na Eurine Cap, isso é um ponto importante, tá? A gente é avaliado por um órgão bem mais qualificado que o latim Eurine Cap, que é utilizado para os carros nacionais, tá? E é um carro hoje que busca ter materiais resistentes, mas leves. Esse carro a gente conseguiu tirar um peso de apenas 1.400 quilos. Vou te dar uma referência, Hanna. Eu tenho aqui na loja o A4, que pesa mais, e é um sedã. Você pensa num Q3, que é um carro maior, um carro que vai te dar uma possibilidade de visão muito melhor, sendo mais leve. Ele pode ser aí classificado como crossover, que não chega a ser um SUV, mas está quase lá? Olha, Hanna, para a gente aqui, dependendo da versão, é um SUV sim. Por exemplo, as versões que vêm com a tração 4, é um SUV porque ela tem a tração 4x4. As versões com a tração dianteira, não. Mas a altura dele é muito boa. É mais alto do que muitos crossovers que você tem no mercado. Tem carros aí no mercado que tem cerca de 10 centímetros mais baixo que ele. Então, isso faz uma diferença, tá? Agora, a partir de quanto que está essa versão de entrada, esse primeiro modelo da Q3? Essa Q3, ela está a partir de R$ 122.990. Pensa bem, você está num Audi, num preço super atrativo, né? É verdade. Agora, passando dela para o próximo modelo, como é que já é o motor, o nome do carro? Dentro da motorização de 150 cavalos, você, saindo da versão attraction, que é a versão inicial, você pode ir para a versão ambiente, onde ela vai ter os itens de série, que é teto solar, roda maior, ajuste do banco do motorista de forma elétrica, abertura do porta-malas de forma elétrica, são alguns itens de conforto a mais. Isso aqui é essa daqui que a gente está na frente. É, Rana, a parte estética por fora é igualzinha a essa daqui, que essa daqui é uma 2.0 de 180 cavalos. Essa daqui é a top do motor de uso urbano. Então, saindo dessa versão ambiente de 150 cavalos, você vai partir para também uma versão attraction, com 180 cavalos, e para a versão top, que é essa daqui que nós estamos vendo. Que é o motor 2.0? O motor 2.0. Esse carro, ele já existe aqui em venda no Brasil, desde o modelo 13, né? E todo mundo conhecia o motor de 170 cavalos, sabia da eficiência dele, que era excelente, para a estrada e para o uso urbano, só que a gente conseguiu melhorar. Essa é a parte boa. A gente conseguiu aumentar a potência do carro, elevamos o torque, fazendo com que o consumo diminuísse e a performance melhorasse bastante, tá? Já esse modelo top para o uso urbano, de 0 a 100 faz quanto? E o consumo dela também? Ele vai fazer de 0 a 100 km por hora em apenas 7,6 segundos. Tem muitos sedãs que não fazem isso, tá? E é um carro que tem feito na cidade, com os nossos clientes, uma média de 9 km por litro na cidade. E ele chegou a fazer uma eficiência na estrada de 13 a 14 km por litro, com os clientes que já têm o carro. Agora, os acessórios internos, tem a mais em relação ao modelo de entrada? Já que o design era o mesmo, só muda o motor? Sim, tem sim. Esse carro passa a ter um sistema chamado Drive Select, onde você seleciona o modo de condução do carro. Você vai selecionar modos esportivos, econômicos ou modos eficientes. Passa a ter também o conforto de já vir com o sensor na frente e atrás, ou qual possibilita ter um gráfico no painel para auxiliar, certo? Nessa versão ambiente, ele tem também o acabamento mais requintado, com acabamento diferenciado. Mas esses vão ser mais ou menos os itens que vão ser mais importantes com relação à diferença das outras versões. Porque, lembrando que no de 150 cv, você pode ter um carro muito completo também. Só que na... De como você monta também, dos acessórios que você vai colocar. Exatamente, exatamente. Agora, o diferencial da versão de 180 cv é a tração 4. Randa, você já ouviu falar na tração 4? Já, tração 4x4? É, a tração 4x4 da Audi não é simplesmente um 4x4. Ela é um sistema de tração muito inteligente, o qual ele pode dividir percentuais de tração pelo veículo de acordo com o seu uso. Então, qual é o foco dele? Alta segurança no uso urbano, melhor em curvas e alta performance. Fica mais rente ao chão. É, o carro fica bem mais preso. E um diferencial, que ele é integral, que tem muitos sistemas hoje no mercado, que é o AWD, que só funciona sob demanda. Esse não, é um sistema que ele está o tempo todo trabalhando, mas sem deixar o carro preso. Ou seja, de acordo com como você for, o carro te dá a melhor tração possível para aquele momento. Agora, saindo da versão ambiente, qual é a terceira versão do carro? Bom, aí nós vamos para a Ambition. Ele vai passar a vir com um motor mais forte, 220 cv. É um motor que sobra para o nosso uso. É mais para quem gosta de alta performance, mas não chegando ao ponto de carro de corrida, que é um RS Q3. Esse carro vai vir com a diferencial desse motor. O principal diferencial dele é o motor. E acima, nós vamos para a RS. A RS é o queridinho, né? Porque a RS, quando tem o símbolo RS, sabe que é de corrida. É alta esportividade da Audi. É, até uma curiosidade para você. Todo carro que se chama RS é um carro que ele precisa ter participado de alguma competição ou que tenha conjunto motriz de algum carro que faça isso, tá? E esse carro, esse RS, é incrível. É incrível mesmo. Porque você está num SUV, mas o carro é muito rápido. Ele vai dizer assim, apenas 5,2 segundos, tá? E com um motor relativamente pequeno, né? Um 5 cilindros de 2,5 litros, que é pequeno, mas que rende 310 cavalos, né? Um carro levinho. Quem gosta de esportividade, quer ter um carro de corrida e quer estar num patamar mais alto de direção, esse é um bom carro. A gente vai conhecer agora a Q3 RS de perto. A gente vai aproveitar, porque assim, ela já está saindo, porque foi vendido. O dono já está vindo buscar, está até esperando. A gente vai terminar de gravar rapidinho. Mas vamos lá conhecer o carro, conhecer um pouco mais por dentro, por fora, o motor, que esse carro merece destaque. Merece, verdade. Vamos lá, Rana. Renan, agora a gente está dentro do carro. É um carro realmente muito bonito, com acabamento diferenciado, né? A gente consegue perceber. Mas, acima de tudo, apesar de ser um carro de corrida, como você disse, é um carro muito confortável. É verdade, Rana. O principal conforto dele aqui está nos bancos. Você percebe que o banco, o tecido que é utilizado, que é o Alcântara, ele traz uma sensação bem mais confortável, certo? Fora a posição de dirigir, que quem entra no carro, num carro mais alto, no SUV, ele sente mais facilidade para entrar e para sair. Isso é bom para o dia a dia, que é um carro de corrida que vai ser usado no dia a dia, tá? Agora a gente tem os confortos tecnológicos, tá? Começando, por exemplo, principalmente a parte de conforto. Auxiliar de estacionamento, com sensores na frente e atrás, com gráfico no painel, tá? Você tem o conforto de você ter mídias, como DVD, interatividade via Bluetooth, de rádio e telefonia, certo? E também tem um HD interno. Tem um HD interno para você armazenar as músicas, tá? E também conta com o sistema de navegação, que é o GPS. Totalmente controlado aqui pelo cursor central. Agora, o câmbio, ele funciona, claro, automático, manual com aletas. São quantas marchas? São sete à frente. E o câmbio é dupla embreagem. Ou seja, trocas muito mais precisas, tá? Agora, e o motor desse carro, que eu acho que é o grande diferencial quando tem a marca RS? É, o motor desse carro são 310 cavalos, pouco peso, um motor de altíssima performance, tá? Um motor com ronco gostoso, mas com muito torque. Como eu te falei, o carro vai dizer assim, apenas 5,2 segundos. E a tração 4, ela não deixa você perder a tração de saída. O carro sai grudado no chão mesmo e não deixa perder a tração em curvas. Então, você tira alta performance do carro, tirando tudo que ele pode oferecer para você. Agora, o carro são 5 lugares. O banco tem um detalhe também de outro tecido, além da alcântara? É, você tem o alcântara junto com o couro, onde você tem uma costura personalizada. Até no próprio banco está marcado o símbolo RS, tá? Para você deixar um carro diferenciado. O volante, por exemplo, tem uma costura diferenciada e também leva o símbolo RS. E o carro também faz um conjunto de acabamento do alcântara com black piano. Agora, de 0 a 100, esse carro faz quanto? 5,2 segundos. Rápido, né? E a economia dele? Ele bebe mais, né? Naturalmente, por conta do motor. Bom, nós estamos falando do RS, né? Não é um ponto forte aí para qualquer carro de corrida economia. Mas quem compra também não está nem aí para consumo, né? Não está, exatamente. Mas, assim, incrível. A gente pode olhar aí pelo desempenho que o carro tem feito. Tem feito a média de 7 na cidade, fazendo bem para uma linha esportiva, né? É, verdade. Agora, Renan, esse carro já, a versão RS, ele é a partir de quanto? Ele tem acessórios mesmo ou ele já vem completo? Não, ele é completo. Na linha RS você não tem o que querer a mais. O carro já vai trazer tudo o que você precisa ter. Desde partida sem chave, sistema de navegação, interatividade. Esse carro hoje está por R$ 285 mil aqui na loja Pronto Entrega. Agora, e as cores que estão disponíveis? Tanto a versão RS quanto o Q3 mesmo? Bom, esse carro ele tem nas cores branca, azul, existe dele cinza, prata, preto. Existe hoje, agora a gente está vindo com a cor vermelha também, que é uma cor bem chamativa, né? De acordo com a cor de interesse do cliente, a gente faz o pedido. É o vermelho que eu acho que dá aí mais esportividade ainda ao carro, que é a cor do desejo, né? É, verdade, verdade. Ele realça todos os pontos esportivos do carro e é um RS, né? Então, vale a pena você investir em uma cor marcante, né? E o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Lembrando que toda sexta-feira estamos com o programa inédito às 8 horas da noite no canal 13 da RCA, com reprises diárias ao meio-dia e também às 8 horas da noite. E é claro que você pode nos assistir simultaneamente na internet, no site imagem.tv.br. E se perder algum programa que já passou, é só nos visitar em imagem.tv.br. Até semana que vem, um super beijo e até lá!